São quase nove e meia. Brasil e Uruguai começam a disputar daqui a pouco a primeira partida da final da Copa América. Nós vamos acompanhar esse jogo na casa de alguns jogadores importantes nas disputas entre brasileiros e uruguais. Aqui é a casa do jogador Ademir. Deixa eu ir tocando campainha aqui pra ele abrir. O Ademir foi o artilheiro da Copa de 50. No dia 16 de julho, o Brasil perdeu a Copa de 50 no Maracanã. Uma triste lembrança. O placar foi 2 a 1. Tudo bem? A gente veio te incomodar aqui um pouquinho, tá? Já começou? Não, vai começar agora. Vai começar agora? Começou, já. Começou? Tem lugar pra todo mundo? Dá, dá. Vai entrando, vai entrando. Então vamos ajeitando aí. O que você tá achando desse time? Olha lá. Olha, infelizmente eu acho que dentro de todas as seleções brasileiras, essa é a mais fraca. Mais fraca? É, por causa do calendário, sabe? Calcanhar faz bom toque pra Leandro. Marcado por dois, ele acha o espaço, bate direto pro lado! Colocou por Rodrigues, corta na primeira. Vai no segundo lance. O que você sente quando você vê assim? O que você tá sentindo, lembrando de 50? Olha, eu seria mentir, sabe? Se eu dissesse que não. Eu tive um trauma. Eu me recordo que eu parei assim uns 5 minutos durante o jogo e pensava que não podia acontecer o que estava acontecendo. O Brasil levou alguns anos pra se recuperar dessa derrota. Em 1959, no campeonato sul-americano, os brasileiros venceram os uruguais. 3 a 1. Mas o jogo terminou em pancadaria. Titulares e reservas brigaram em campo. A forra mesmo veio em 1970, na campanha pelo tricampeonato do mundo. Em São Paulo, o jogador Clodoaldo também assistiu essa primeira partida na decisão da Copa América. O que você tá achando do jogo, Clodoaldo? É um jogo difícil. O Brasil encontrando muita dificuldade de penetrações na defesa do Uruguai. Gonçalves na marcação. Dá pra ir ali em fundo. Abre o espaço, cruza na bolha, o gol antes de Roberto. O corte de cabeça, mete pra fora. De Júnior a Leandro, vem bola na área. Olha a chance, o toque à direita do gol de Rodolfo Rodrigues. Perdeu o Renato. O Uruguai é uma equipe muito difícil, jogando em sua casa, incentivando pela sua torcida. Esperamos que o Brasil se reencontre e possa chegar a uma vitória. Aí vem fechando o Uruguai. Só que pra costa, caiu na hora e a sobra, bola batida. O juiz já paralisava o jogo antes do toque final. O senhor Héctor Ortiz já marcou a falta anteriormente na entrada do Márcio. Vai Francesco, ali no capricho, bateu o Leão, foi nela. Gol! Você tem alguma recordação marcante de um jogo Brasil e Uruguai? Tenho, eu tenho muita lembrança do Brasil e Uruguai, porque foi exatamente nesse jogo que eu marquei o gol de empate. Quase aos 45 minutos do primeiro tempo. Gol, é Brasil! Brasil e Uruguai voltariam a viver momentos muito nervosos. Como na Taça Rio Branco e a famosa corrida de Rivelino. Rivelino na frente e Ramires correndo atrás dele. Em 81, outra decisão. Dessa vez o Mundialito da seleção de Telê Santana. No estádio Centenário, em Montevidéu. Nova derrota. O Brasil perdeu por 2 a 1. E o lateral Edivaldo estava no Mundialito. O Edivaldo, o que você está achando dessa seleção? Eu acho que está se preparando. Tenho certeza que o Soparreira está fazendo um bom trabalho e é um início. Eu acho que tem muito tempo ainda, acho que a seleção tem futuro. Bom, a gente vai conversar com um jogador agora que há dois meses disputou lá em Caracas, nos Jogos Panamericanos, a final dos Jogos Panamericanos, justamente contra o Uruguai. Está acabando o jogo, Paulinho? Está. Está acabando? Como é que está aí? Já tem mais gol aí? Como é que foi? 2 a 0 que está. 2 a 0? Estou no trajeto da Zona Sul para cá, eu já perdi um gol. 2 a 0. Quem é que fez o gol? Foi Diogo. Diogo, como é que foi o gol? O que você achou? Foi uma jogada bonita dele, né? Ele invadiu, tabelou com o Aguilheiro e fez um bonito gol até, por sinal. Olha a tabela, penetração de Diogo, faz a finta, tocou a bola, vai entrando! A última disputa Brasil-Uruguai foi, acho que no Panamericano, né, que você estava lá. É, foi no Panamericano, por sinal, a lembrança é meio triste, né? O gol deles foi, acho que todo mundo viu que o cara levou com a mão e acabou sendo o gol do Uruguai. O João de Perano pintou o gol do Uruguai, bateu para o gol! Fim de jogo, mas o fim apenas de mais um capítulo nessa história da rivalidade Brasil-Uruguai. Sexta-feira da semana que vem tem mais. Brasil e Uruguai voltam a se enfrentar pela Copa América, dessa vez em Salvador. Brasil e Uruguai. Brasil e Uruguai.